Eu sou o Alex Sanferro e tá começando mais um Galera do Hulk E hoje feliz que eu tô, hoje meu filho e minha esposa me deram a camiseta do meu canal, tropa, aí ó Tá mostrando bem, filho? Hã? Tá mostrando bem isso não? Sim, só que tá um pouquinho escura Não, sei Olha aí, hoje nós vamos trocar o óleo do carro, hoje Dá uma olhada ali Bora Trocar o óleo do carro Essa aí, hoje eu tô parceiro, hoje eu tô feliz, hoje Ganhei essa camiseta aí, ó Do meu filho e da minha esposa Tá legal, galera Vamos lá, se inscreve aí, compartilha, deixa aquele likezão Ó, ó Brian Velógios e friosos Bora, tropa, cuidado do carro É nóis, família, daqui a pouco nós estamos juntos aí É nóis, família, daqui a pouco nós estamos juntos aí Vamos para aquela troca de óleo bagual Olha lá o Gui lá Senta aí, eu tô falando Vamos cuidar da nave, né, tropa Sempre dando aquela manutençãozinha no carro Dando aquele trato Top, galera, top Se inscreve, compartilha Deixa aquele likezão boladão lá Vem com a tropa e é nóis, família Tamo junto, tá ligado? É nóis, família A tropa, beleza, beleza, beleza Já troquei, ó, filtro de ar Troquei o filtro de óleo Troquei o óleo também Deu uma passada de vento aí pra deixar tudo organizar, limpinha Agora só falta isso daqui, ó A bateria já é nova Ganhei do meu patrão Ganhei não, né? Ele comprou pra mim pra ganhar depois Mas pra mim foi ganhado, né, cara? Não tinha condição de comprar agora Agora só falta isso daqui, ó Limpar ele Se não der, vou ter que comprar E trocar a água E o fluido Beleza, tropinha? Se inscreve, compartilha Deixa aquele likezão boladão Se vocês acharam da minha camiseta nova aí, ó Dá pra ver bem? Se inscreve, deixa aquele likezão boladão É nóis, hein? Ui, tropa, é nóis Se inscreve, deixa aquele likezão boladão